Salve a natureza, sejam bem-vindos ao canal do Bicho Paulistano. Hoje nós vamos falar sobre um lagarto muito peculiar, que há muito tempo as pessoas no mundo afora tem esse animal como pet, e ele é muito popular aqui no Brasil, inclusive, é um lagarto australiano de deserto. Já sabe de que eu estou falando? Vem pra cá então, Rafa, e nos apresente a Pogona. E aí, Tom? Tudo bom? E aí, galera? Pra quem não conhece, esse não. Esse é o meu brother, desde o tempo de colégio lá, que faz veterinária, e tem o canal Boom Animals, se você não conhece ainda, tem a obrigação de clicar aqui pra conhecer o canal dele. Muito bicho, muita coisa legal também. Vai deixar o link no meu peito, na descrição. Pode ser, ou na Pogona, onde eu achar melhor quando eu estiver editando ali, cara. Que loucura. Bom, esse daqui é o Pogona, o animalzinho que a gente vai falar hoje aí. Ele tem um nome que é mais popular, né, pro pessoal ali se familiarizar. Tem, é que Pogona é um pedaço do nome científico dele, né? Que é Pogona Vitseps. Dragão Barbado. Dragão Barbado? Eu já vi dragão barbudo também. Dragão Barbudo também. Tem a ver com esses espinhos aqui. São espinhos? É certo que a gente fala espinhos? Eles são espinhos, só que eles são um pouco flexíveis, o que ajuda um pouco a não machucar a nossa mão. Mas se você encostar assim, bem retinho com a pele fixada, você vai ver que ele espeta um pouquinho realmente. Sim, realmente. E isso aqui seria pra defesa do animal? Sim, sim. Defesa, ruxicidade, né? Porque é um animal desértico. É um animal desértico. É. Austrália? Isso. Grande deserto australiano. Sim, calor pra caramba. 38 a 42 graus. Então, vale sempre a gente lembrar, né? Esse aqui é um réptil que ilustra bem essa adaptação, inclusive que permitiu esse grupo tão diverso que são os répteis, a evoluir, a sair da água, né? Porque a gente sabe que a vida começou na água. Então, o que permite isso é essa pele aqui, bem escamosa, bem grossa, que impede que esse animal perca muita água pro ambiente. Inclusive, as fezes desse lagarto aqui, elas são empedradas, parecem pasta de dente, às vezes depende, enfim, do quão hidratado ele tá. Mas também é uma outra adaptação pra esse animal aí não perder água nem na hora que ele tiver. Você põe o pinho. Lá no deserto da Austrália, o que tem pra dona pogona comum? A dona pogona, ou dragão barbado, ou dragão barbudo, ele se alimenta, quando ele é mais novo, mais de insetos, né? E, na verdade, 80% de insetos e 20% de vegetais, algumas folhas que eles acham no ambiente. E depois que eles crescem, eles se alimentam mais de vegetal do que de inseto. Você pode inverter a proporção de alimentação pra 80% de vegetais e 20% só de insetos, que seria a proteína que ajuda eles a desenvolverem nessa fase inicial da vida. Ah, então quando ele é pequenininho tem que bombar de proteína. Chumbar pra crescer e ficar fortão. A gente pode ver que ele é um lagarto bem achatado, né? Mas se a gente vira o bicho de lado, ele é magrinho. Isso aqui tem a ver com o quê? São as costelas do animal? É, as costelas deles são mais abertas e o animal ele fica achatado pra justamente poder absorver mais calor, porque depois que ele come, ele depende do metabolismo dele pra absorver os nutrientes e tudo. Então ele precisa tomar mais sol e aquecer o seu corpo mais rápido. Então ele estende as costelas pra aumentar a superfície de contato do sol que assim ele esquenta mais rápido. É uma adaptação pra ele poder pegar calor mais facilmente já que um animal de deserto ele precisa de uma temperatura alta. Ah, isso é muito bom a gente falar. Então, mesmo sendo... A gente tá num país tropical, o pessoal acha que faz calor pra caramba, mas peraí. Isso aqui é um bicho de deserto. Não é brincadeira não. É outra história. Precisa então tá sempre com o terrário desse bicho aquecimento, por exemplo. Sim, o aquecimento do terrário desse animal ele precisa tá de em torno de 38 a 42 no hotspot, né? Que seria o ponto quente do terrário. E no outro lado do terrário ele pode ficar um pouco mais gelado pro próprio animal fazer a termorregulação. Uma coisa muito importante também desses animais é que eles, na verdade, eles morrem mais facilmente quando a temperatura tá muito elevada e a umidade alta. Então, tem que tomar muito cuidado com a umidade. Ele vive em área desértica, não tem tanta disponibilidade de água. Então, o terrário dele precisa ser quente e precisa ter uma fonte de água, mas nem tanto. Porque senão o ambiente vai ficar muito úmido e isso pode até chegar a matar o animal porque ele acaba aumentando mais ainda a temperatura. Nossa, então passa do ponto que... Passa do ponto que seria o ideal pra ele. Cozinha. É, ele meio que cozinha. Na verdade, é até melhor pra esses animais o frio do que o calor excessivo com a umidade alta. Eles morrem mais fácil com o calor excessivo e a umidade alta do que com o ambiente gelado. Nossa, então se você for ter uma pogona no terrário você acredita que ele esteja bem arejado, né? Porque se a gente deixar o terrário bem fechado eu sei porque os meus terrários, por exemplo, alguns aqui de floresta tropical, eles são totalmente vedados pra umidade ficar extremamente alta. Agora, nesse caso aqui, é o contrário. Exato. Ele tem essa corzinha amarela aqui, eu vejo que ele tem umas lanchinhas aqui, bem bonita. Mas eu já vi pogonas de outras cores, né? Sim, sim. É que conforme foram desenvolvendo a criação desse animal em cativeiro, as pessoas vão conseguindo tirar... Eles chamam de mutações ou padrões diferentes. Hoje em dia tem os pogonas que chamam de leatherback, que seria as costas lisas, né? Que eles não têm escamas na parte dorsal. E tem um pogono que, se não me engano, é o silk, que ele é totalmente ausente de escamas. E tem também, além dessa variedade de textura, a variedade de cor. Que ele tem o citrus, que ele é um pouco mais amarelado, fraquinho. O orange, que é alaranjado, tem o red, que é... Fica lindo, né? Fica parecendo o Hellboy ali com essa cara aqui. É, não tem uma pegada. Nos Estados Unidos, que tem a criação mais encorpada, eles conseguem fazer coisas melhores. Pois é. Lá fora que eles fazem a coisa direito, né? Porque aqui, no Brasil, infelizmente, a pogona é um animal que, desde 98, não é permitido você ter como um animal de estimação. E eu vejo que a pogona, já ia falar iguana, estava pensando nela aqui, ela tem algumas semelhanças com a iguana. Eu vi ela comendo, quando eu estava fazendo take ali dos trevos, a língua que ela coloca é igual, as garrinhas que ela escalou legal também. O senhor é um bicho que escala muito. Não, ele não escala, mas como ele viveu num ambiente desértico, e na verdade não é só areia, né? Ele tem as formações rochosas, aquele... Galhos, né? Galhos, é. Então ele precisa desenvolver uma certa habilidade para escalar, mas ele não é um animal arborícola. Por mais que ele se adapte muito bem, ele fique em galhos, viu? Ele... Dentro do terrário é até legal ter galho para dar uma proximidade na fonte de calor, mas não é um animal que fica no topo dos galhos e nem que se alimente, nem que viva o tempo todo lá. Ele é um animal mais terrestre mesmo. Então é até legal colocar uns galhos. Sim, sim, sim. Ele sobe no terrário. Sim, sim. Eles ficam... Quando você coloca o galho projetado um pouco mais para perto da fonte de calor, eles até, tipo, ficam equilibradinhos. Às vezes eles tomam uns tongos, né? É. Você não é igual, né? É, mas eles gostam. E come um pouco de areia, fica meio que se limpando, e tá tudo certo. Essa daqui a gente consegue saber que é uma menina, não é verdade? Você me explicou ali nos bastidores por que a gente sabe que é uma menina? Exato. É, nessa região aqui, da parte, que seria a parte caudal, do corpo do animal, que é o início da cauda, os machos, eles acopam o M-pênis nessa região. E as fêmeas, elas já não têm esse M-pênis, então não faz esse volume aqui. Elas têm basicamente um volume bem pequenininho aqui, que seria uma bolsa bem discreta, e nos machos você consegue ver dois aumentos de volume bem pequenininhos. É como se fosse esse aumento aqui, só que aqui, na cauda. Certo. E os lagartos, então, dizem que os machos, né, eles... Não é que eles têm dois pênis, na verdade, eles têm um pênis dividido em dois. Então, na verdade, assim, a função do pênis no lagarto, ele é um pouco diferente da função do pênis nos mamíferos, no humano. Na nossa espécie. É, na nossa espécie, para ser um pouco mais fácil de explicar. Porque, na verdade, o pênis do lagarto, ele serve mais como uma calha para escorrer o sêmen, porque eles têm cloaca, né? Então a cloaca desemboca os uretéis dos rins, que... por onde sai o xixi, né? E o ácido úrico desse animal desemboca o intestino, por onde saem as fezes, e também a entrada e a saída, quando eles vão botar ovo ou parir, do sistema reprodutor desse bicho. Então, na verdade, eles não precisam da uretra que a gente tem no meio do pênis para desembocar a urina. Então o pênis deles é como se fosse uma calha que o sêmen simplesmente escorre para fecundar a fêmea. Eles não têm essa característica que nem a gente de precisar ter um tubo ou alguma coisa para projetar o sêmen. Então é mais uma calha que ela reverte. Você já ouviu o pênis de Jabuti? Já. Que ele sai aquele negoção assim... E o uso de mordedora também no vídeo. É igualzinho. Ele sai meio que uma couve-flor. Eu não sei direito. É um negócio estranho. É um negócio estranho. Negócio estranho para a gente, né? O meio para eles deve ser super normal. Interessante saber. Eu não sabia de toda essa função do pênis dos lagartos, não. Essa pouca função, na verdade. Porque é só o país. É verdade. O nosso serve para urinar e reproduzir. E para fazer graça também. O deles serve apenas para reproduzir. Não tem outra função. É ou para fazer graça. É ou para fazer graça. Para a mordedora mostrar ali. Os lagartos, eles não têm orelha. Porque orelha seria a parte externa, né? Sim, sim. Eles têm basicamente o ouvido, que é por onde entra o som e já pega na membrana e já reproduz todo o áudio para o cérebro entender o que é. E já era. Eles não têm essa protuberância. É, o pessoal vê assim e fala, nossa, tio, o lagarto está furado aqui, né? Principalmente quando eu levo para criança. E não, na verdade é. Imagina, se tivesse uma orelha ia ficar estranho, né? Raspando ali na areia. Não faz sentido. A gente já falou que ele é um lagarto bem achatado. Mas é bem legal mostrar isso aqui também, porque olha esse achatamento aqui das costelas. E é através desse achatamento dos lagartos que acredita-se que surgiram os quelônios, as tartarugas. A hipótese diz que algum réptil ancestral teria se achatado, assim, essas costelas achatadas teriam dado início à formação do casco, né? Que na verdade também é uma junção das costelas e da coluna vertebral dos animais, como a gente viu aí no vídeo das tartarugas. Na pergunta animal, se as tartarugas saem do casco ou não. Então, olhando esse lagarto aqui e o formato do corpo dele, a gente pode ter uma noção de como pode ter surgido aí, né? Os quelônios. Os quelônios e aquela estrutura tão bacana, exclusiva deles, que é o casco. Bom, gente, então eu espero que você tenha gostado e aprendido aqui sobre a polvona ou o dragão barbudo. Eu agradeço muito, meu amigo Rafa Fortino, parceiro desse de outros vídeos de tanto tempo aí. Do colégio, né? Do colégio, bairro da vida aí. E obrigado aí por você ter tirado um pouquinho do seu tempo pra contar um pouquinho melhor pra gente aí. Legal, eu que agradeço e fico feliz de participar do seu canal. Galera também, se inscreva no meu canal, porque o Tom também aparece lá. É isso aí, vai de ouvir. Já fez algumas participações e vai fazer muito mais, né? É só pegar um tempo incomum que tenha disponível pra gente poder gravar mais e passar essa mensagem aí, ajudar a galera com o que for possível. E aí estaremos juntos mais uma vez. Então, é isso aí. Valeu, Rafa. Eu fico por aqui, então. Beijo na polvona. Tchau, gente. Até semana que vem. Ih, dormiu? Dormiu, dormiu. Dormiu esse ano que coisa linda. Tchau, gente.